Foi uma bela manhã aqui na Herdade de São Luís e no Projeto Porcos Natura, aqui ao pé de Monte Moro Novo. É uma Herdade com um projeto de agricultura regenerativa, com grandes preocupações de sustentabilidade. E, naturalmente, um projeto dessa natureza atrai Life Terra. E, portanto, decorreu aqui hoje um evento que nós queremos ver repetidos e que juntou este projeto de agricultura regenerativa, onde há necessidade aqui de fazer plantação de árvores dentro dos próprios parques que estão aqui a ver e que são utilizados na gestão do gado. E daqui, da Herdade de São Luís e do Projeto Porcos Natura, nós queremos dizer a todas as pessoas que se dedicam a esta atividade de agricultura sustentável e que necessitem deste tipo de trabalho e de apoio, que o Life Terra está disponível para vocês e está disponível para organizar em conjunto estes eventos ou outros que, em conjunto, achemos que são adequados. O que é o que é o que é aqui que é? O que é o que é? O que é o que é?